Fala, galera. Beleza? Aqui é o Darlan Evandro. Seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, vamos lá. Recomendo que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Então, fecha aí seu Facebook, dá uma pausa no WhatsApp, pois é muito importante que você esteja focado no que eu vou falar, pois o que eu vou falar aqui pode economizar muito do seu tempo, um tempo que você precisaria investir para pesquisar e aprender o que eu vou te passar nesse vídeo. Inclusive, você pode economizar uma boa grana com o que você vai aprender aqui nesse vídeo. Mais uma coisa, eu recomendo que você se inscreva agora no canal, pois além desse vídeo terão outros vídeos explicando cada uma das ferramentas. Então, para que você não corra o risco de perder nenhum desses vídeos, é importante que você se inscreva aqui no canal. Se inscrevendo você vai poder ver todos os vídeos gratuitamente, mas para isso é necessário que você se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja avisado sempre que sair um vídeo novo. Então, beleza, chega de enrolação. Porque para você conseguir criar o seu site gratuitamente através dessa ferramenta que eu vou mostrar agora, é fundamental que a sua empresa esteja cadastrada no Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita, super simples de cadastrar sua empresa e eu já ensinei o passo a passo como fazer isso. Então, basta acessar esse vídeo para fazer o passo a passo de cadastramento. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também. É só pausar esse vídeo, acessar o vídeo do Google Meu Negócio para fazer o cadastro, faz o procedimento e depois você volta nesse vídeo. Caso você já tenha cadastrado sua empresa, basta continuar vendo esse vídeo. Daí, o que você precisa fazer? Logar na sua conta do Google Meu Negócio, provavelmente está no seu e-mail do Gmail. O endereço para acessar também vai estar aqui na descrição do vídeo e vai aparecer para você essa primeira tela, essa tela inicial que está aparecendo aqui também. Aqui, o que você tem é que informações do seu negócio, como horário de funcionamento, informações de contato, descrição da sua empresa, foto, endereço, entre diversas outras informações. Um recurso bem bacana que foi lançado recentemente é o recurso site. Você consegue ter um site dentro do próprio Google Meu Negócio. Você cria um mini site gratuitamente com as próprias informações da sua empresa, as informações que você mesmo cadastra aqui. Para acessar esse recurso site, você vai vir até esse menu, site, aqui no menu do lado esquerdo. Clicou aqui em site, já vai abrir aqui o painel do seu site temporário, onde você vai editar as informações. E por aqui você já consegue ter uma breve ideia de como vai ser o seu site, como vai ficar as informações. Essas informações que estão aqui, o Google puxa automaticamente da sua ficha que você preencheu anteriormente, lá através do Google Meu Negócio. Mas por aqui você consegue editar algumas informações e é o que eu vou te mostrar agora. Caso você queira ver como vai ficar o seu site, você pode clicar aqui também em ver site. Então você tem aqui o link do site e também as informações. Aqui tem um botão para ver a rota de como chegar. Na sua empresa você pode editar esse botão aqui também, colocar um outro botão. Você pode inserir fotos da sua empresa, uma breve descrição, algumas imagens, como se fosse uma galeria, o próprio mapa de onde fica localizado a sua empresa, informações de contato, endereço, horário de funcionamento. Você consegue por outras informações aqui também, beleza? Vou te mostrar agora como fazer isso. A primeira opção é o menu temas. Aqui em temas você consegue mudar um pouco o visual do seu site. Vou selecionar aqui esse retro, por exemplo. ele já muda um pouco aqui as cores, a fonte. É claro que só existem alguns temas, mas já dá para você deixar mais ou menos no padrão da sua empresa, das cores que você utiliza na sua empresa. Você pode selecionar aqui algumas opções. Feito isso, você clica aqui em confirmar, para ativar esse tema que você acabou de escolher. E já aqui no menu editar, você consegue editar as informações do seu site. Por exemplo, aqui logo abaixo do título, do nome da sua empresa, você tem uma breve descrição. Então você pode editar aqui o título, que é o nome da sua empresa. Você pode colocar um nome um pouco diferente. Temos aqui também a descrição, que é essa informação que está aqui. temos aqui o cabeçalho do resumo. Isso está um pouco aqui para baixo. Comida boa e saudável é aqui. É o cabeçalho do resumo. E embaixo é o corpo do resumo. Isso aqui é essa informação aqui. Então você consegue fazer algumas alterações no seu conteúdo do site. Então você pode editar essas informações. Depois de editar é só clicar em confirmar que as informações vão ser aplicadas aqui no seu site. Já aqui no menu fotos, você consegue inserir fotos da sua empresa. Seja do ambiente interno, externo, dos seus produtos. Enfim, você vai inserir as fotos de acordo com o que você tem para divulgar da sua empresa. Basta clicar aqui em selecionar fotos e depois você vai procurar as imagens dentro do seu computador. Aqui eu já tenho algumas imagens inseridas. Posso clicar aqui também, adicionar imagens, que vai abrir a mesma tela para inserir imagens aqui do computador. Aqui um pouco mais para baixo, temos aqui as informações de contato, endereço, horário de funcionamento. Isso tudo o Google puxa automático quando você cadastra a sua empresa. Caso não esteja aparecendo essas informações, provavelmente elas não foram preenchidas. Para você confirmar isso, basta você vir aqui nesses três isquinhos, que é o menu principal. Aí você vai selecionar a opção informações. Assim você pode inserir ou editar as informações da sua empresa. Aqui é o nome da sua empresa, o endereço, qual é a área de cobertura, qual área você atende. Então você pode colocar aqui que você atende na sua cidade, nas cidades vizinhas, você vai colocando as informações de acordo com a sua empresa. horário de funcionamento, horários especiais, relacionado ao horário de feriado, por exemplo, telefone. Aqui ele vai dar um link do seu website, esse website que nós acabamos de ativar aqui. Você pode adicionar outras informações aqui também. Aqui ele está dando a opção para eu inserir um menu. Essa opção está disponível porque eu selecionei esse negócio na categoria restaurante. Obviamente se você selecionar uma outra categoria, por exemplo, pet shop, pode ser que não tenha esse menu. Vão ter outras opções. Então tudo vai depender da categoria que você seleciona. Você consegue também adicionar aqui o que o seu estabelecimento tem, se tem banheiro acessível, entrada com acessibilidade, estacionamento, quais são as comodidades, destaques. Então tem várias informações que você pode inserir aqui, que elas podem ou não aparecer lá no site. Beleza? É nesse menu informações que você vai atualizar os dados da sua empresa. Vou voltar aqui no menu site e nós temos o último menu, que é esse menu mais. São mais algumas configurações. Temos algumas opções como o endereço do seu site, esse aqui é o endereço do seu website. Você pode também utilizar a opção comprar domínio, caso você deseja comprar um domínio exclusivo para o seu site. Temos também o remover site, caso você queira excluir esse site. Mas eu recomendo que você não altere nada nessa tela, beleza? Para você acessar o seu site ou enviar o link para algum cliente acessar ou até mesmo divulgar nas suas redes sociais, basta você clicar nesse botão aqui, ver site. Primeiro eu vou fechar essa janelinha. Vou clicar aqui em ver site e aqui você consegue visualizar como que ele ficou. Automaticamente ele abre uma nova janela e daí basta você copiar esse link aqui para divulgar o seu site. É claro que é um site bem simples, não podemos inserir muitos recursos, muitas informações, mas é algo bem funcional. Quando um cliente pesquisar sobre você no Google, você tem grande chance de ser encontrado nos resultados de pesquisa. aqui no seu site também você pode inserir algumas postagens, pode inserir itens no menu. Como eu comentei aqui, essa é uma categoria restaurante, então ele ativa essa opção editar menu. Então essa aqui é a primeira forma de criar um site de forma rápida e gratuita, utilizando a ferramenta do Google Meu Negócio. É claro que existem algumas limitações, mas é uma opção bem bacana dependendo dos recursos que você tem atualmente. Eu estarei divulgando em um próximo vídeo como você pode criar um site através do Google Sites. Também é uma ferramenta gratuita e com alguns recursos adicionais. Você consegue fazer bem mais coisa que esse site aqui do Google Meu Negócio. Você vai poder criar páginas exclusivas para os seus produtos, por exemplo, vai poder inserir vídeos, inserir links. Pode até inserir um link para receber pagamento dos seus clientes, entre alguns outros recursos. Assim que o vídeo estiver pronto, ele vai estar aparecendo aqui na tela nesse exato momento. Caso ele ainda não apareça, é que ele está em desenvolvimento. Então, por isso é importante que você se inscreva aqui no canal para não perder esse vídeo. Assim que ele ficar pronto, eu também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, para que você encontre com mais facilidade. E posteriormente, eu também vou criar um vídeo te ensinando a criar uma loja virtual do zero, sem que você precisa saber nada de programação. Então, se você também deseja criar uma loja virtual, se inscreve aqui no canal para não perder esse conteúdo. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. Se você conhece alguém que esteja precisando desse conteúdo, que esteja precisando divulgar sua empresa ou seu negócio, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, eu tenho certeza que um amigo seu pode gostar também. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.